Música Lá foi um incêndio de médio porte para pequeno, né? Foi um incêndio que se iniciou na central de LP com vazamento de LP e logo em seguida se alastrou, se propagando para a cozinha e também para uma edificação vizinha aos fundos. A nossa equipe chegou relativamente rápido e conseguiu nadar de conter chamas e evitar que o incêndio se tornasse um incêndio de grandes proporções. É uma central de gás? Isso, uma central de gás. É só um botijão? Não, são vários botijões. Do grande? É P90. Tá. É, num caso desse, geralmente o que a gente encontra são falhas do próprio proprietário, da própria pessoa que está usando, né? Geralmente é uma negligência, alguma coisa assim que vai se desadequando ao longo do tempo. No caso daqui, a gente encontrou, na verdade, algumas falhas na central, em decorrência da utilização, mas a gente também já está modificando o proprietário que ele faça essas conexões e possa regularizar a situação da edificação e evitar o risco de incêndio. As mangueiras, elas são, na realidade, normatizadas, né? Então você precisa, ela tem, na realidade, um selo amarelo onde diz a validade dela, né? A norma que ela está obedecendo. Então é importante que se faça isso, porque se você compra uma mangueira inadequada, ela pode ressecar, ela pode causar estrias e quebrar e ali naquele ponto causar um vazamento. Outra coisa importante é a questão das abraçadeiras, né? Que tem que estar colocado, tem que estar realmente presa firmemente para evitar vazamento. Outra coisa importante que o pessoal continua a colocar sabão para conter vazamento, isso é, né? Não é indicado de forma nenhuma. Se teve um vazamento, chame a empresa, porque ela é capacitada e ela vai recolher o botijão ou vai ali eliminar aquele vazamento.